Música Senhor, venha o Espírito em Ti, Senhor, o Deus do Reino, Senhor, que é Pai e que é Filho, Senhor, Espírito Santo, Senhor, Cheios de esperança, estamos aqui, para celebrar o mistério de amor, corações ao alto, nossos pés no chão, ouvindo nossas vozes com uma só canção. Música 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 Amai o Senhor nos confiar, amai o Senhor nos ensaios todos e me guarda nunca em seus piéis. Amai o Senhor nos confiar, amai o Senhor nos confiar, amai o Senhor nos confiar, amai o Senhor nos ensaios todos e me guarda nunca em seus piéis. Amai o Senhor nos confiar, amai o Senhor nos confiar, amai o Senhor nos confiar. Amai o Senhor nos confiar, 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 amai o Senhor nos confiar. Aleluia! 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 O grande confeta surgiu entre nós, e o Deus e o Senhor. Aleluia! 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 Amém. 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 E as pessoas foram vendo o que havia acontecido, elas morram de Jesus e viram o demoniário sentado, vestido em seu perfeito de risco, aquele mesmo que antes estava construindo pelo religião e ficaram com ele. Os que tinham presenciado lá, explicaram o que havia acontecido com o demoniário e com os mortos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região dele. E quando Jesus entrava de novo na barra, o homem tinha sido o demoniário, o perigo que o deixasse de ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, e que tanto que disse, vai para casa, para junto com os teus e a luz de eles. Tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez com o dia, é tão bom que foi embora, e começou a pregar na manhã. Tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram apoiados. O que Deus tinha feito por ele, e todos ficaram apoiados. o diálogo, os servidoristas, vocês todos, amados irmãs e irmãs, que juntos celebramos a Cidade de Caliçudia, pedindo a força do Espírito Santo, a sabedoria que vem aqui deles e o amor à verdade, para que possam nos manterá ao longo deste ano e ao longo de toda a nossa caminhada, a vida é um caminho vocacional, também quando estamos na formação institucional, mas vivemos em que o nosso nascimento até a via da nossa morte permanecemos num contínuo estado de aprendizado, um contínuo estado de formação, um contínuo estado de busca. São Paulo Espírito do Paraguai é um grande presente. Depois de uma experiência de vida como jovem, como professor, professor, assim muito famoso, na época, professor de recorde a filosofia, mas com uma vida noturna para iluminar, mas, enfim, graças a Deus, a intercessão da mulher imóvida, que chorava, e guia pela compreensão do seu filho, ao que sempre entendeu a sabedoria da qual ele humanamente falava, parecia ser já um moço e morro para os outros que o escutavam, mas faltava para os outros que o escutavam e morro para os outros que o escutavam. Pois bem, queridos amigos, nós queremos dar graças a Deus, porque o desejo a produzir da sabedoria que é Deus, sabedoria da vida é uma expressão da presença dos dons de Deus que nos ilumina, nos acompanha na nossa caminhada. Pois bem, percebemos no início deste novo ano de formação o dono da sabedoria, sabedoria, o desejo de Deus, o desejo de Deus, está na base da sabedoria, sabedoria, como o dono de Deus, nasce de um desejo, todos os quais são os contadores de desejos, não há ser humano que não deseje, e o desejo de Deus, o desejo de Deus, não há ser superficial, não há ser humano que está com pequenas coisas. O nosso desejo de Deus, o desejo de Deus, quer a contemplação deste amor em Deus, a minha alma tem sede de Deus. O desejo de Deus, a tentando, eu me durei sede, matar esta sede, prova do meu espírito, que se manifesta a cabeça da vida, das nossas opções concretas no dia a dia, das nossas músicas, desejo de Deus. O que desejas? É uma palavra fundamental, uma pergunta fundamental, não só na filosofia, mas até em outras espécies da vida. O que desejas? O que desejas? Diz-me, o que tu desejas? E eu, o que tu és? O que tu queres? Nosso desejo é o desejo de Deus. Queridos amigos, parabéns então por esse novo ano que começa. Que começa com este espírito de uma busca sincera, verdadeira, daquilo que nos faz crescer. Juntos, convivamos como comunidade, uma comunidade formativa que se abre e se traz, através das colunas mestres da formação, que é viver a extensão comunitária, viver a dimensão individual com responsabilidade. E viver também, uma ação pastoral. Fique em conta, nós somos todos chamados a expressar na nossa vida comunitária, nos nossos estudos e na nossa ação no meio do povo. Somos chamados a expressar na nossa vida comunitária, nos nossos estudos e na nossa ação no meio do povo. E aí vem uma breve reflexão sobre o Evangelho de Deus. Jesus está no meio do Evangelho de Deus. Jesus está no meio do Evangelho de Deus. Depois de uma tempestade violenta, que já era como uma progressão e uma outra tempestade que devia acontecer. Jesus, já não há mais um lado mais interno. Diz-se o Evangelista, que quando Jesus chegou ao outro lado, ao outro lado, o lado de Deus, Já em terra habitada por pagãos, o genasiê Então, Jesus se encontra numa terra estranha, hostil, os pagãos Os que eram vivos e fomos excluídos Não falou por Deus, porque eram pagãos Mas Jesus sabe que a missão dele é carigoso A levá-los a boa logística, da vida passada e fé unicamente Da toda a Cielo, do amor misericordioso de Deus E, de fato, quando ele chega lá, 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 lá O homem, possuído como espírito, como todos os espíritos Em poucos, o evangelho chama de entegonhado Se aproxima de Jesus Que estiver Muito entegonhado Uma pessoa, então, que se sabe, limitada Possuída Por algo que não impede a ser gêmeo Ele vivia a terra ligada Havia perdido a sua equipe ligada com uma pessoa Era esse o homem E ele vivia Nos cemitérios Lugados novos Lugados novos E a opешеção E a opedecer a compreendação Mas ele se me podem Vá É o primeiro Que vá A rejeição E Escrevindo A um recome De Jesus Para ele E para a nova De São de Ponte Um grande Sinal de uma nova situação que busca se libertar de tantas formas de opressão que trazemos em nossa vida. Embora não estejamos aconselhados nos entendendo, trazemos para nós as marcas de outras problemas que o mundo nos informe. Fazendo porque a ideologia do mundo, os valores do mundo sejam aqueles nossos e nós vivemos aconselhados sem até nos dar conta. Mas Jesus oferece a oportunidade nova dessa vida para todos nós e nos aproximamos de Jesus. Queridos irmãos, filhas e irmãs. Então, no início deste ano, vivamos assim o compromisso de nos aproximar de Jesus. Uma aproximação para o diálogo. Uma aproximação que não será comprimida como uma capa exterior que não se sentia a liberdade de ser o que somos. É uma aproximação que nos liga. que não será comprimida como uma capa exterior de Jesus. Aquele homem como pobre, possuindo os espíritos públicos reconhece Jesus e faz uma profissão de fé. que não será comprimida como uma capa exterior de Jesus. Jesus veio ao mundo para a décima capa para destruir o demônio. Aquele próprio demônio falou que não se sentia a liberdade de Jesus. Que se sentia a liberdade de Jesus e a liberdade de Jesus. Olha aí, meus amigos, o pecado para o leito em nós sempre se apresenta em tantas portas, mandando os nomes, nossos amigos, nosso orgulho, nossas validades, nossa sensualidade, nosso amor. E esse é o que nos sede de construir a nossa vida, independente dos outros, independente dos outros. Estes são os demônios que nos acorrentam, é a legião que Jesus liberta, liberta aquele homem dessa legião que pede, o demônio pede para se cuidar de uma manada de homens, todos os homens. É um capital, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, para o pastor daquela manada de homens. O demônio pede para os pais e afoçados fortes, porque o chefe é para Deus. Somos criados à imagem e semelhança a Deus. Não temos que viver a nossa identidade, a nossa vida, a nossa vida. Prevendo Jesus, há outras coisas que nos afastam, nos deixam óbvio, nos abrigam, nos fazem acordarmos, nos fazem morrer como pessoas. E o que é interessante é outro papel do lado. Quando os andantes, naquele lugar de Jerusalém, Viu aquele espetáculo dos mortos que se recitaram, daram o mar e explicavam as suas casas porque viram que os seus ideais, os seus interesses econômicos estavam perdidos Jesus, para salvar uma pessoa, vai, deixa perder o quê? Não adianta Mas, outro particular final Esta pessoa que ficou libertada por Jesus, vai sofrer Enquanto que os seus condenados pediam para Jesus ir embora, porque era a pessoa que incomodava mais Era um ser perigoso Havia causado um desastre Para que ela reconcordou para aquele povo que moria de mortos Enquanto que não queira, não queira, não queira O cuidado da nossa vida de Deus, que viram para Jesus Ir embora, este que foi curado por esta próxima voz de Jesus Eu quero o que é o que é a Deus Eu quero o que é a Deus Eu quero a Deus Todos os outros Acora que o homem que você tem, a minha liberdade Agora que você, a minha liberdade Pensei, agora que eu tenho essa vida diferente, é tu, Inésimo, mostrando a misericórdia do Pai, está comigo, quero te servir, 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 mas Jesus não perguntei, e falou, ó, como vai ser o meu, o Espírito, não vivendo comigo, mas portando o bem do teu corpo, e anunciando a todos, a misericórdia de Deus, vivo contigo, a vocação é esta vez, e vocês estão aqui, a ver, em que serve, um 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 que serve, graças, a orientação dos portadores, sobretudo, do diretor espiritual, graças, aos próprios estudos, e a confiência completa, estará, vocês, e irão, um pouco a pouco, amadurecer, a sua vocação, para o restante, o direito do caminho da segunda. Poderá ser, e não, eu estou misericórdia, certamente, será, porque anunciar Jesus, a alma que você se expôs, O meu nome é anunciado a misericórdia Queridos, então aos professores Eu venho a ver a luz com as pessoas, com as pessoas Eu desejo um bom trabalho Desejo a vocês, quanto a todos, um santo no céu Desejo a todos vocês, queridos zentralistas Alunos e alunas, nesta casa, vinham a passar neste mundo Que tem o amor de passar por aqui O desejo de Deus se transforma em uma humanidade Desejo a todos nós, queridos, 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 queridos E salvagostos do mundo Do qual iremos daria uma alma visabilita Pelo professor, ele é especialista nação de salvagostos do mundo Então salvagostos do mundo, muito desejo a todos nós e Deus E nós lembremos o que aconteceu com isso Como ele se deixou tocar pela graça de Deus E se quebrou tantas amarras que eles realizavam De todas as amarras que ele realizavam Como ele se estabeleceu com o que é 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 a verdade como a graça do seu filho feliz ano bendito, amarelo que Deus abençoe vocês meus mentiros você está vendo que Deus acolhe vocês nesta caminhada bonita água, sim mas bonita que levará vocês para o agradecimento da vontade que Deus deve ser preparado para vocês e abraçar esta vontade e qual é a vontade que Deus abençoe que todos tenham vida e vida entre os jovens nada correntes mas vida vida que mereça o Senhor vida que mereça o Senhor vida para a saudade a sinceridade a partida a busca da vida que Deus ouve e sobretudo a busca da sabedoria que é Jesus amém amém Irmãos e irmãs, ouem os amigos que estão e que querem a vida sentada nas maçãs e na confissão de uma terra em Jesus Cristo e ligando-nos para todo o amor de Deus. Senhor, o Pai é a importância da nossa igreja. Senhor, o Pai é a importância da nossa igreja. Senhor, o Pai é 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 o Pai. Senhor, o Pai é a importância superem as prisões dos apelidos que nos levam. O wow é o Pai é o Pai é o Pai é o Pai é o Pai. Pelo responsável, o valuable Regina está para que querem em Jesus as suas wouldas a parte da igreja, a qual nos chamamos do Makrê no Pai é o Pai. Senhor, o do Pai é o Pai é o Pai é o Pai. Amém. 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 Demos graças ao Senhor Nosso Senhor. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação da nossa graça. Sempre criou o lugar. Senhor e Santo, Deus é perto da vida e do Deus. Ainda que nossos doutores não nos sejam necessários, Vós nos concederam e nos domar. Eles nada acrescentam ao Jesus, mas nos aproximam de nós. Com Jesus Cristo, nosso Filho do Senhor. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens e da terra, unidos a todas as mulheres, proclamamos o Senhor de nós, nossa glória, cantando a uma salvação. Santo, Santo, Santo Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor. Santo, 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 Vão adorar, do céu e da terra, pra não vossa glória, oh, santa das alturas. Dindo o bem, criticism, Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Alimentados pelo nome da Vossa Misa, Nossos Bebidos, Pai, Que este sacramento de amor faça germinar as seguintes dançadas generosamente por vós no canto da igreja, para que muitos escutam o vosso serviço na pessoa dos irmãos e das irmãs. Por Cristo nosso. Amém. 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 O que é que é parceiro de Deus e a gente tem que ser vicente ao mesmo tempo, ao certo. Que Deus abençoe, muito, muito obrigado. Então nós vamos ter, após a missa, a pequena aula, a aula, o lanche. Todos estão combinados, a aula tem um café fina, um trabalho. Acordar com que a gente é um cachimbo. E depois nós vamos, a aula não vai para a aula, mas vai para a aula, não vai para a aula. A aula não vai para a aula, não vai para a aula. Então, obrigado e agradeço a vocês. Aplausos 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 a vida desta graça. O Senhor, que esteja aqui no vosso nome, que o Deus, que toda a consolação disponha nas suas mães nos vossos dias e nos conceda as suas bênçãos. Sempre nos liberta hoje os seus filhos e confie os vossos corações nesse mundo. E assim, rei de Deus, em esperança, terra e caridade, possais viver a vida do tempo e chegar a ver e dizer-lhes a vida e a terra. Amém. Abençoe-nos, Deus, todo o tempo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Música Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. pâmico em mim. ército 222テis Píro Amém. Amém.